E aí pessoal, Castelo aqui e hoje é um tutorial rápido e eficaz de como vocês usarem o máximo do seu processador. E não se preocupe que não é overclock e não vai diminuir a vida útil do seu processador, beleza? Então você vem aí no menu do seu Windows, no caso eu estou usando o Windows 10 e vem aqui executar e escreve msconfig e dá enter, senão aperte ok. Então vai abrir aqui o menu de configuração do sistema, primeiramente o tempo de limite aqui da inicialização do seu Windows vai estar 30, você tira o 0 e diminui para 3. Em seguida você vai aqui em opções avançadas e o de vocês vai estar desbloqueado aqui. Aí vocês apertam e botam o número máximo do núcleo do seu processador, no caso o meu é 8 núcleos. Apertando aqui ok, aplicar e no caso vocês reinicia a máquina de vocês, beleza? Em seguida pessoal, vocês baixem aí o programa que ele vai estar aí no link na descrição do vídeo. Vocês baixam, geralmente vai para a pasta de download, no caso eu botei aqui no desktop. Vocês vem aqui e extrai o arquivo. Após extrair vocês vem aqui e executa o programa como administrador. Lembrando que o programa ele é um executável no instalador, tá pessoal? Aqui ele vai vir assim ó, eu já tinha feito, só que eu coloquei ele para ficar no padrão. Para vocês verem, ele vai vir em 5%. Aqui ó, meu processador, a frequência dele é 3.40 e ele só está usando 1.60. E o número de processador 8, porque eu desbloqueei lá atrás naquela configuração. Então vocês vão aumentar aqui para 100% e aplicar. Pronto. Aí eu vou dar um refresh aqui. Olha só pessoal, ele agora está usando o máximo dos gigahertz que é o processador. Olha aí. Pode olhar aí. Então pessoal, o tutorial foi bem rápido. Se puder se inscreva aí no canal, beleza? Não se preocupe que isso aí não é overclock e nem vai diminuir a vida útil do seu processador, beleza? Se inscreva no canal aí, deixe a sua avaliação e até o próximo vídeo. Até mais.